Meu nome é Mologi, o feiticeiro daqui em Banda Marlei. Eu já devo ter comentado em outro vídeo sobre as incorporações de Eixo Rei, que é Lucifé, o maior alvo. Pois é, pessoal, até os padres exorcistas Vaticano concordam e afirmam que os outros demônios menores pode se manifestar, menos Lucifé. Portanto, nem homem e nem mulher tem o corpo suportável para incorporação de maior alvo. Bom dia.